Essa lavadora Brastemp, ela é muito resistente a tudo. As pessoas vão sentir saudades dela, porque ela tem uma mecânica de aço, como mecânica de moto. O motor dela é meio cavalo de força. É claro que é uma máquina antiquada, ultrapassada, antiga, mas as pessoas que têm bom senso e a máquina está inteira ainda, o gabinete, o tanque, o cesto, a base, as pessoas vão aos poucos recuperando. Claro que as peças estão difíceis para elas, mas um bom mecânico, uma pessoa que gosta de fazer esse trabalho, porque poucos mecânicos gostam de fazer esse serviço, essa máquina, porque essa máquina, ela é uma máquina trabalhosa, sim, de desmontar, é muita peça, é muito parafuso, mas ela resiste. Essa máquina aqui, ela tem 20 anos, ela é de 89, ou seja, 21 anos, mas tem mais anos ainda. Já peguei máquina de lavar com 35 anos, 40 anos, ainda funcionando. E as de hoje, quando chega a 10 anos, é muita coisa. É uma vitória, as de hoje, chegar a 10 anos. Essa aqui não. Tem uma bomba mecânica, a caixa de engrenagem dela, o câmbio, é de aço. É... motor muito potente. Aí eles estão o quê? Querendo que a pessoa desista das máquinas antigas e compre só as novas.